Oi minha gente linda, tudo bem com vocês? Hoje é um projetinho de DIY do lixo ao luxo. Eu encontrei esses dias na rua, esses cones aqui de papelão e juntei algumas caixas de ovos para poder criar uns vasos. E eu decidi compartilhar todo o passo a passo aqui com vocês porque é uma ideia bem simples, fácil de fazer e você pode criar vários vasos lindos aí para a sua casa. Então vem comigo nesse vídeo, assiste até o final porque eu tenho certeza que vocês vão adorar a ideia minha gente. Vem comigo. Gente, já tá noite, na verdade já tá tarde, ó, tá escuro e me bateu uma vontade de mexer com esses cones aqui que eu achei na rua, que eu quero fazer uns vasos, eu quero uns vasos bem grandão para não pôr na minha sala, aí eu tô pensando em emendar eles assim, ó, para dar a altura que eu quero. Aí eu vou fazer isso agora, vou emendar esses rolos aqui, para eu poder fazer os vasos. Aí eu quero compartilhar com vocês todo o passo a passo, porque de repente se eu tiver esses rolos de papelão aí, ou cano de PVC, dá para poder fazer a ideia que eu tô aqui na cabeça, gente, eu acho que vai ficar legal. E olha só, como eu quero unir eles para ficar com uns vasos grandes, eu vou usar cola branca, cola normal que a gente encontra em papelaria para usar no colégio, eu vou passar aqui, para colar eles, depois eu vou colocar um peso aqui em cima, para eles poderem se unir. Ou então dá para passar fita também, gente. Bom, gente, além dos cones que eu mostrei, como eu mostrei agora colando para vocês, nós vamos usar também as caixas de ovos, tá? Que é bem fácil para utilizar, você pode juntar quantas vocês tiverem por aí, para poder fazer esse projeto. Aí, o que a gente faz primeiro? Nós vamos pegar as caixas de ovos e vai picar, ó, com a mão mesmo, vários pedacinhos assim, ó. Eu vou picar aqui, gente, aproximadamente umas 10 caixinhas de ovos, porque eu preciso de bastante massinha, que eu quero fazer vários vasos. Aí, é só picar tudo e colocar no balde. Depois que tiver todas as caixas picadas, é só colocar água e eu vou deixar de um dia para o outro. Se você quiser fazer na hora, você pode usar água quente, tipo água fervendo. Aí, você deixa mais ou menos umas duas horas, depois já pode bater com o mix, que vai dar certo. Gente, eu coloquei aqui, mais ou menos, umas 10 a 12 caixas de ovos. Eu vou deixar ele de molho até amanhã. Amanhã, eu venho finalizar e fazer a massinha para compartilhar com vocês. Bom, minha gente, ó, eu deixei de molho aqui a noite inteira, ó. Até começou a soltar e a gente vai pegando, ó, parece que ele já vai até desmanchando. Então, está bem molinho. Agora, eu vou pegar isso aqui aos poucos, vou colocar num balde menor e vou passar no mixer. Porque eu acho que isso aqui tudo de uma vez não vai dar conta, não. Aí, eu vou fazendo aos pouquinhos. Pego um pouco, coloco no mix, bate. Põe um pouco, coloco no mix e bate. Olhem só, depois que a gente bate bem com o mix, fica assim, ó. Ó. Depois de bater bem, ele fica tudo derretido. A gente vai usar isso daqui para criar uma massinha. Olha só, gente, depois de batida, eu tive a ideia de pegar esses saquinhos de lavar roupa. Vou colocar toda essa massinha aqui dentro e vou pôr aqui, ó, para ela poder ir escorrendo. Porque a gente precisa retirar toda essa água que está aqui. I just don't know what you do. You'll go. Ooh, ooh, ooh. I've been so selfish. Made to believe That you're not good enough. But you're all I need. I take you places That you've never been I would give you the world Se inscreva no canal. Olha só gente, no saquinho, fui ali embaixo da torneira, passei água, ele já tá limpinho pra gente usar novamente pra lavar roupas. Música... Já tá bom. Vou começar a modelar o vaso. Espero que dê certo. Eu vou fazer assim ó, abrir um pouquinho na palma da minha mão primeiro, depois eu venho e coloco aqui. Música... Ó gente, terminei de modelar aqui. Tá? Você vai colocando, vai modelando, vai vendo do jeito que você quer. Não vai ficar perfeito, porque é um trabalho feito à mão, você tem que ter consciência disso. Mas no final o resultado vai ficar legal. Eu quero pintar os meus, eu não vou deixar nessa cor aqui não, tá? Eu vou deixar ele secar agora um pouco. Depois que ele secar, eu vou fazer a boca aqui ó. Música... 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 Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world off fire You're my heart's desire I just wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire I don't know what I... Olha só, gente Eu terminei esse daqui Achei que ficou bem legal o formato Essa é a parte de cima E essa é a parte do fundo Eu peguei um pedaço de madeira Coloquei um plástico E deixei ele em cima Porque daqui, ó, eu consigo movimentar Eu vou colocar ele ali na minha área aberta Pra tomar bastante ventilação E secar Do que eu deixar ele aqui na lavanderia Nessa área fechada Aí eu vou fazer mais um agora Minha gente, meus vasos ficaram prontos O primeiro que eu mostrei vocês fazendo foi esse daqui, ó E eu até já pintei ele pra ver como ia ficar o resultado E eu usei nesse verde aqui O novo verde antigo Tinta PVA da marca Tricolos, tá, gente? Esse aqui é o novo verde antigo Pintei ele todo Olha só como ficou lindo E pra criar esse efeito aqui De envelhecer Desse tom mais escuro Acreditem se quiser, gente Usei terra Tá vendo isso aqui, ó? Terra pra jardinagem Molhei minha mão Passei na terra E vim espalhando por todo o vaso Depois eu vou passar o verniz pra finalizar Mas só quero mostrar pra vocês, gente Como já ficou lindo esse vaso Olha, quem diria que é caixa de ovo E rolo de papel Que eu mostrei pra vocês Eu usei rolo de papel, né? E nem usei tudo, gente Sobrou esses dois aqui Que na verdade era três Que esses aqui tá colados Mostrei pra vocês colando com cola branca Depois eu posso fazer uma ideia Que a minha massinha com a caixa de ovo Tinha acabado Aí esse daqui já tá pronto Só passar o verniz Vou deixar ele aqui de lado E eu acabei fazendo Esse aqui também mostrei pra vocês no vídeo E eu percebi, gente Que ele deu uma encolhida, ó Apareceu um pontinho aqui do vaso Do rolo de papel, tá vendo? Mas não tem problema não Na hora que pintar Acho que vai ficar legal E, gente Eu tive que deixar secando por oito dias Foi mais de uma semana secando Demora bastante Mas eu acho que o resultado vale a pena Aí eu usei, ó O rolo do papel, a bobina Aqui, gente É um potinho de Danone Sobrou um restinho de massa E eu não queria jogar fora E eu coloquei aqui Esse daqui É... Pote de hidratação de cabelo Também usei Porque de repente Você não tem esses rolos Dá pra você reaproveitar potes Esse aqui é um pote de plástico Pra fazer essas alcinhas aqui É só você pegar a massinha Enrolar e colar Tem que ter paciência Cuidado, gente Que às vezes cai Você tem que colar de novo Mas no final dá certo E esse outro aqui também Foi com rolo do papel, ó E eu coloquei uma alcinha Agora eu vou pintar todos eles Eu tenho mais um aqui Esse aqui que também já tá pronto, gente Eu pintei ele na cor Mineral Que eu acho linda essa cor Mineral Essa tinta é PVA também Só que é da marca Acrilex Aí eu pintei ele todo Por dentro Dá pra vocês verem Que tá no verde da... Da caixa de papelão Eu pintei ele todo E depois a mesma coisa, gente Passei a mão na terra E passei nele todo E aqui, ó Vocês conseguem ver lá dentro? Usei um pote de plástico, ó Porque daí se eu quiser colocar Flores naturais na água Eu consigo Então dá pra vocês reaproveitarem Potes de plástico Que vocês tiverem aí Tiver um pote com uma modelagem bem legal Olha só como fica um vaso lindo Dá pra reaproveitar, gente Dá pra fazer várias opções Vários vasos Com essa técnica E com essa ideia E eu vou mostrar pra vocês agora Como pintar Gente, pintura não tem segredo Você vai molhar o pincel Na tinta E vai passando pelos vasos Depois só deixar secar Aí você faz o acabamento Do jeito que você quiser Ó, pra pintar esse vaso aqui Eu escolhi também tinta PVA Essa marca é da Yara E a cor é terracota Aí eu vou pintar ele todo Desse tom aqui, ó De terracota Aí, gente Nesse daqui Eu quero fazer a técnica De passar A terra também Aí eu mostro pra vocês Como que eu fiz a aplicação da terra Eu vou mostrar pra vocês Amém. Olha aí, gente. O vaso tá pintadinho. Agora eu vou fazer pra vocês a técnica da terra. Eu vou molhar minha mão. Eu molho minha mão aqui na torneira. Tiro o excesso de água. Agora eu vou passar na terra. Sujei todinha a minha mão. Agora eu vou passar no vaso. Daí com a mão suja, a gente vem, ó. Passa pelo vaso, gente. Eu adorei essa técnica. Eu acho que fica bem bonito. Olha como que é lindo. Ai, gente, eu amo essa técnica. Agora eu vou deixar ele ali. Que daí eu vou pintar os outros. Pra vocês verem. Olha como fica lindo. Ai, gente, olha. Eu amo essa técnica. Achei que ficou muito lindo. Eu coloquei o vaso aqui pra secar, gente. E olhando ele assim, ó. Eu acho que fica mais bonito Eu usar ele desse jeito aqui Do que eu usar ele assim, ó. Eu vou tampar aqui Colocar um fundo aqui Vou pegar a faca Vou cortar e vou abrir aqui. Ó É, eu gostei, mas assim Vou abrir. Eu espero que eu não estrague O meu vaso Bom, gente, ó. Eu cortei dois círculos aqui Vou colocar aqui no fundo E aqui em cima Eu vou passar essa massa modeladora Você disse que você gostou de me Something brand new Você disse que isso é algo Você nunca vai fazer Aqui estamos em casa Deixa eu ver quem você é Quem você realmente é Não precisa de você aqui Diz você que você é desculpa Porque se você vai me deixar Agora eu vou pintar esse aqui Pra pintar esse aqui Eu vou pintar de mineral Só que antes Eu vou passar um pouquinho De branco Vou passar uma de mão Da tinta branca Depois que ela estiver Seca Aí eu passo mineral Seca 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 Tchau, tchau. Vazo todo pintado na cor mineral, já tá seco. Agora eu vou fazer uns toques com tom de dourado. É pouquinha tinta, gente. Ó, eu vou pegar, vou passar aqui o pincel, depois eu vou dar umas pinceladas, ó. Começa aqui na borda e a gente faz isso, ó. Não need you here to say you're sorry, cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know if you're gonna... Todas as peças já estão aqui pintadas, ó, gente. Isso aqui eu piquei de cinza, passei a terra também, que eu gosto desse efeito, acho que fica bem bonitinho. Esse menorzinho aqui e esses outros aqui. Lembra do outro no terracota? Olha só, eu fiz a emenda aqui no fundo, só que ele não vai dar pra mim finalizar hoje. Aqui, ó, na ponta, ó, já acabei fazendo o acabamento, só tem que dar uma melhoradinha. E aqui em cima, ó, que seria a parte de cima virou o fundo, eu fiz mais um pouquinho de massa e acabei colocando aqui, ó. Agora eu vou esperar secar, pra mim finalizar a pintura, finalizar ele todinho, vou esperar. Depois eu mostro pra vocês como ficou. E esses aqui eu vou começar a aplicação do verniz. O verniz que eu vou usar vai ser esse daqui, verniz marítimo. É pra madeira, gente, mas eu uso ele pra tudo e dá super certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, minha gente, terminei, passei verniz, vou deixar aqui, depois eu venho, quando esse aqui estiver seco, finalizar esse, colocar as peças no lugar, pra vocês verem o resultado final. Peças estão prontas, gente, agora eu vou colocá-las no lugar, pra vocês verem, ter uma ideia de como fica lindo na decoração. Eu quis tudo com um toque mais rústico, tá, se vocês aproximarem aqui, ó, tá numa pegada um pouquinho mais rústica, mas se você quiser lisinho, depois, antes de pintar, você pode passar uma massa, massa corrida de parede mesmo, que dá certo, e deixar bem lisinho. Eu prefiro, e eu gosto assim, com esse toque mais rústico. Agora eu vou colocar no lugar, pra vocês verem como vai ficar bem legal, dá pra usar super. Gente, como esse vaso aqui, ele é todo em papelão, então eu tô colocando flores artificiais, e olha só que peça linda, como esse vaso ficou lindo, tô apaixonada, gente. Ele não tá com a aplicação do verniz, eu acho que eu vou ter que aplicar depois o verniz, porque o verniz demora muito pra secar, gente, então eu já queria mostrar logo o vídeo pra vocês. Mas eu adorei, e eu gosto do toque do verniz nas peças, acho que fica bem legal. Se você não quiser passar verniz, não precisa, mas eu acho legal, porque daí você consegue limpar, fazer uma higienização do vaso sem problema nenhum. Olha só esse resultado. Pessoal, olha só, esse vaso aqui, como vocês podem ver, eu tinha colocado um pote de plástico como base, pra gente poder fazer ele. Então, eu consigo, ó, colocar flores naturais dentro. Aqui é a plantinha bambu, e tem essa outra junto. Então, tem água, e eu coloquei a plantinha dentro, ó. Dá pra usar super, e o vaso fica lindo. E esse vaso aqui, gente, é o meu preferido. Eu achei que ele ficou muito lindo com cara de loja, olha. Ó, aqui na mesinha de centro, eu vou colocar esse, só pra vocês terem uma ideia. E aqui, ó, eu tenho trigo. Umas folhagens artificiais, e olha só que lindo. Olha, gente, esse menorzinho aqui, eu posso usar como composição, por exemplo, numa bandeja, na bancada de uma pia do banheiro, ó, na bancada da cozinha. Olha só essa composição, que linda. Dá pra gente usar de várias formas, gente. É uma dica, assim, que eu achei muito legal compartilhar com vocês, porque fica muito bonito. Esse menorzinho aqui, feito com pote de danone, vocês também podem colocar flores naturais. Eu vou colocar aqui, só pra vocês terem uma ideia, de que dá pra vocês fazer composições, por exemplo, em bandejas. Olha aí. Que coisa linda, gente. Eu adoro, principalmente essa pegada rústica que ele tem, né. Achei que ficou muito bom. A última peça é essa daqui, ó, com toque de dourado, vocês se lembram? Coloquei aqui também, pra vocês poderem ter uma ideia, gente. Olha só que legal. Dá pra usar, sim, na decoração, de uma forma simples, prática e muito fácil. E eu acho que fica muito lindo. Troquei as flores aqui, ó, pra vocês verem que existe, gente, várias possibilidades, ó. Também ficou muito legal. Esse também é um dos meus, assim, preferidos. Que eu mais gostei. Achei que ficou muito bom. Bom, gente. Esse, então, foi o nosso vídeo de hoje. Um vídeo de reciclagem aí, do lixo ao luxo. Reaproveitando, basicamente, os cones de papelão e caixas de ovo. Gente, eu amei o resultado. Tô muito feliz, muito satisfeita. Vocês vão ver muito eu usando esses vasos aqui na minha decoração. Por isso que eu quis compartilhar com vocês. Porque eu tenho certeza que ao longo dos vídeos, como eu for postando por aqui, eles vão aparecer e muita gente vai me perguntar onde eu comprei. Por isso que eu quis compartilhar esse passo a passo aqui hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, já deixa aquele like e compartilha com as amigas. Se por acaso vocês fizerem, me marca lá no Instagram, arroba Dicas da Carla, que eu vou compartilhar lá nos meus stories, no meu perfil. Beijo pra vocês e até o meu próximo vídeo.